Condições precárias de moradia, falta de asfalto e de acabamento nos imóveis. Moradores do programa Minha Casa Minha Vida em Serquilho não se conformam com a situação em que as casas foram entregues a eles. O problema foi mostrado no fim de janeiro pelo Tem Notícias. Pedreiros que trabalharam nas obras também reclamam da falta de pagamento dos serviços. Dona Márcia acaba de se mudar, mas antes precisou colocar piso, tomadas, vaso sanitário, trocar algumas janelas, porque as originais do imóvel estavam tortas. Gastou todas as economias que tinha e ainda fez dívida pelos próximos cinco anos. Resolvi investir, fiquei sem nada, mas pelo menos para eu poder entrar, né? Falta fora ainda, muro, quintal. Vou trocar a janela porque está tudo fora de nível, fica tudo aberto, né? As 60 casas do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues em janeiro. Os moradores de Serquilho reclamam das condições dos imóveis e da falta de infraestrutura no bairro. Quem não tem dinheiro para arrumar ainda aguarda uma posição do governo. Pelo menos 25 casas estão desocupadas como essa e mais parecem residências abandonadas do que casas novas. As paredes estão sem reboco, não há interruptores e o chão não tem piso. As ruas não tem asfalto, cabos de energia estão soltos em frente às casas. Alguns profissionais contratados pela empreiteira também não teriam recebido pelo serviço. O pedreiro Ted José diz que aguarda pagamento de 24 mil reais. Fica nesse joga para um, joga para outro e a gente não acabou de receber, a gente tem conta para pagar. Isso aí é um descaso com os moradores, um descaso com a gente. Alguns moradores têm medo de reclamar e perder a casa. Esta mulher que prefere não se identificar mostra a situação da casa dela. Aqui a janela foi colocada de forma invertida. Eu acho que a gente mora porque precisa, não tem condição financeira, mas é um lugar que é sub-humano. Eles entregaram umas casas para as pessoas estarem morando. O prefeito de Serquilho afirma que o convênio feito com o governo federal foi de entregar as casas sem acabamento. Os moradores ganham os imóveis e não pagam mensalidades. O bairro já tem água, luz e esgoto. E as ligações são de responsabilidade de cada proprietário. A prefeitura promete o asfalto. Acredito que ainda este ano a gente consegue resolver essa situação. Algumas situações são previstas no contrato. Não há ausência de reboco, já faz parte do contrato mesmo. O prefeito explica ainda que a verba da construção já foi repassada para a empreiteira. Nesse ato da entrega das casas, a prefeitura também assinou um documento dizendo que já estava liberada as verbas para que o governo federal repassasse ao empreendedor. E a partir daí a gente já não tem mais nenhum contato com a empresa. Então o pagamento dos funcionários que trabalharam na obra é por responsabilidade exclusiva, única e exclusiva do empreendedor mesmo. Segundo o Ministério das Cidades, mesmo não sendo executor do empreendimento, que está a cargo de uma instituição financeira, o Ministério tem acompanhado o contrato, orientando em busca de soluções e cobrando rapidez na execução. Nós tentamos contato com o banco responsável pelas casas, mas não conseguimos. Obrigado.